Durante o BBB, eu descobri um... Eu tenho nódulos na mama desde 2013. Menos, eu tinha 13 anos. Eu tenho 31, não sei fazer a conta não. Tirei o primeiro, eu tinha 16, depois o segundo com 24. Vou fazer xixi. Eu tinha um peito... Como eu tirei com 16... Imagina, eu tinha 16 anos, um peitinho ficou aqui e o outro ficou aqui. Aí depois eu tive namorada, me chamou de peito cair. Aí eu engordei depois, emagreci, aí ficou os dois caídos iguais. Mas eu sofria muito, porque eu tinha um peito muito caído por conta da cirurgia. E depois do BBB, eu senti durante todo o programa um nódulo doendo aqui. Eu sabia que era. Quando eu saía, era birrade, tipo, quatro. Eu tinha que tirar. Na hora, imagina. O meu sonho era ser famosa. Biscoiteiro, entendeu? Não era nem... Queria ser rica também. E aí, minha amiga foi comigo fazer o exame. Chegou lá, a mulher olhou pra gente e falou assim, vamos agora fazer biópsia. Eu falei, agora? Falei, pronto, tô com câncer. Tinha acabado de sair do programa? Meio, julho, agosto. Eu saí em abril. E aí, só que eu não saía de casa, né? Só podia ir no médico. Ela foi, fez a punção, foi pro médico, birrade, tipo, quatro. Tem que tirar. E eu, com câncer na mão, achando que era alguma coisa, mas eles estavam me acalmando. Só que como eu estava tirando aquele negócio desse tamanho, eu falei, ah, já que eu tô lá, já estão falando do meu peito, vou fazer uma mamoplastia. Eu fiquei oito meses com a mama aberta. Mas quando eu falo aberta... Aberta? É, aberta. Ah, eu tenho essa cicatriz, eu fiquei assim... Você tá vendo isso aqui? Eu tenho. Eu tô arrepiada. Não, eu tenho. Eu tive. Vamos tampar o meu amigo. Gente, isso dói demais. Você fazia raspagem também? Por que o que aconteceu? Por que ficou assim? Nenhum médico consegue explicar o que aconteceu comigo. Foram oito meses aberto, eu indo nas coisas. Foi eu ir na cirurgia? Não. Ah, é do próprio? É físico. Tudo que eu fiz... Aqui, ó. Uma das teorias é psicológico. Uma é que talvez eu peguei covid e aí atrapalha. A outra é uma doença raríssima, que tem menos de 1% da população, que eles descartam isso. E assim, eu tenho mais nódulos. E até hoje, aqui, fica saindo uma pelinha. A minha... Eu faço tratamento da JK. Não foi a JK que fez. A JK me ajuda a tentar resolver isso aqui, que eu vou no médico, mando foto toda semana pra ele. Ah, me indica. Pra eles atentarem. Eu tive o mesmo problema. E isso aqui é culpa das pessoas que fuderam o meu psicológico. Porque isso aqui... Tudo que eu fiz de saúde aquele ano, eu não sinto metade da minha boca, porque eu tirei um siso e nunca mais voltou. E assim, eu tinha que tirar fotos. Eu lembro exatamente que eu tava brigada com a Fly ainda, do BBB. Não é brigada, a gente não se falava. Tira uma foto, a boca rosa, a Fly, eu e a Marcela. Eu tava assim, gente, ó. Conversada da minha melhor amiga. Saiu na época, os tabloides. Gisele ao lado da... Olha a cara da Gisele ao lado da Bianca e da Fly. Eu tava com o peito desse jeito. Eu ia sorrir como? Eu tava tipo assim, gente. Eu vou morrer, vai dar uma infecção generalizada, e vai acabar a minha vida. E eu não posso contar pra ninguém. Porque se eu contar, entra energia externa, eu não vou acreditar nessas coisas. Eu não quero que as pessoas saibam. Não, fora que eu inventava mil teorias, né? No dia... De que você foi pôr prótese, de que você foi fazendo não sei o que... Era pandemia, foi mexendo o pé pra quê, não vai cumprir essa minha vida. Quando fechou, gente, eu fiquei com isso engasgada aqui. Quando fechou, eu comecei. Olha a primeira foto. Porque as fotos são horrorosas. E o fedor... Sabe o que é podre? O fedor de podre? A minha sorte é que eu não senti a dor. E aí, eu vivendo as coisas, fazendo as coisas... Obrigada, porque minha vontade era ficar assim, deitada, só. Quando acabou, eu falei, olha, vocês fuderam a minha cabeça nesse dia aqui, ó. Errei, 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 errei. Olha como é que eu tava. Então, antes de vocês julgarem o que a pessoa tá passando, você tem que pensar o que que tá acontecendo na vida dela, cara. Ninguém podia imaginar isso. Os meus fãs viam um... curativo aqui e achavam que era normal. E eles falavam, você nunca vai tirar o do peito de cá? Nunca vai tirar? E eu não falava por quê. Aí, quando eu mostrei, todo mundo ficou chocado. Porque é uma coisa horrorosa que a causa pode ser o psicológico. E eu... Vamos fazer três anos esse ano, gente. Cirurgia em setembro. E até hoje, aqui, fica em carne viva. Todo dia, fica em carne viva. Tem que passar vários remédios. O pessoal da JK, que é um médico top, que roda o Brasil inteiro estudando, tenta trazer novas tecnologias pra tentar colocar aqui. Agora ele vai mandar fazer tipo uma prótese de silicone pra não ter contato com a roupa, pra ver se isso aqui resolve pra um dia eu tentar tirar esses outros nódulos pro peito não ficar aberto de novo. E aí Obrigado.